então amigos estou eu aqui de novo fazendo outro vídeo agora vou falar sobre essa orquídea aqui essa orquídea aqui é uma dendoblion tricifloro coisa assim mais ou menos isso ele é cruzado com a musmi a flor dela é um pendente aqui olha os cachinhos aqui ó uns pendente rosa rosa e amarelo coisa mais lindo isso aqui só que tem um porém aqui eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu usei nesta outra orquídea aqui ó eu fiz olha que situação ficou orquídea essa aqui é uma ludizia ludizia biscolor olha praticamente perdi a orquídea quase só que eu consegui salvar aqui ó agora está brotando aqui ó pode ver ó está brotando e torregando também complicado sabe o que é um passarinho chamado sabiá está entrando ele vem se ele pegar tipo isso aqui sim deixa eu mostrar o vaso aqui ó olha o que fez aqui ó olha aqui de uma planta plantado ele chega e revira tudo e ele faz isso aí ó ó faz isso aqui daí eu peguei pedrisco pedrisco aqui ó entendeu pedrisco e forrei assim daí ele não entendeu ele não vem entendeu e também serve para ajudar na drenagem da planta também para outros bichos também vir entendeu claro que essas plantas tem que estar orquídea principalmente tem que estar tudo penduradinho assim ó tudo depurado por causa de lesma entendeu nunca deixar lugar baixo que lesma que eu acho que eles mesmo é outro B.O. também então dela se ela se a gente pôr a pedra que eu vou pôr a pedra aqui que eu vou pôr ó ó vou pôr essa pedra aqui assim do lado aqui ó ó ó vou pôr ó vou pôr as pedra aqui entendeu daí eu sabia não vai vir só que tem um porém também se deixar lugar baixo vai penetrar lesma por baixo aqui ó lesma e vão fazer vai complicar também eles vão comer as folhas pedra enfim não não a planta não terá progresso então vamos pôr pedrisco a dica assim ó a dica é o seguinte põe o pedrisco baratinho aí ó ajuda também para fixar melhor a planta entendeu inclusive eu também eu eu uso pedrisco para fixar a planta também só que essa aqui já que é antigo também eu já não usei entendeu tá bonita a minha planta tá presta florigo de novo todo ano floral a tamanho dessa aça que linda tá essa aça aqui ó olha entendeu olha agora sim ó belezinha agora eu vou voltar de pendurar ela de novo no local que ela tava lá em cima você entendeu gente e também ó meus rabos de macaco macaco também lá ó eles estão fazendo também tudo vou subir lá agora e vou pôr também meus rabos de macaco lá estão vendo né então fica aí a dica gente caso tiver passarinho sabia vocês coloca forra com um pedrisco em cima e é bom que ajuda na verdade eu faço no meus cacto eu faço aqui ó meus faço eu faço aqui ó tá entendendo ó eu faço ó é baratinho você compra na loja de casa de material já tem que dar uma construção já tem saco para vender esse que muda que eu fiz achei na rua vocês muda aqui ó achei na muda eu achei essa muda na rua jogado daí ou tá tá brotando aqui ó tá pegando tá entendendo ó tá saindo um broto aqui em cima aqui ó ó e tem outro problema aqui ó aparecendo com chulina também ali eu vou ter que passar um veneno aí já passei tô brigando tá pegando o negócio aqui entendeu vai a dica aí gente ó pedrisco entendeu baratinho esse aqui eu tenho que pôr também ó tem que pôr mais agora que os seus matinhos limpar então vai a dica gente pra forrar vaso aí ó pedrisco olha aqui ó olha aqui também gente ó ó aí ó olha esse que eu tenho que pôr também ó esse é o ford aqui ó tem que pôr também entender ó olha já pois aqui também aqui e tá entendendo então Olha Ó Ó esse aqui, que bonito, gente Tem que dar uma tiradinha O matinho cresce, tem uma praguinha Tipo do matinho Tem que ficar limpando Ó essa N1 aqui, ó, que bonito também, ó Enfim, gente Tamo aí na luta Olha a dica de hoje, é pedrisco pra forração Assim, ó Abraço a todos aí, gente Se inscreva no canal, hein, gente Olha aí, vamos pra perto do sininho Pra divulgar o nosso canal Abraço a todos